Oi, meu nome é Raquel, eu sou estudante do terceiro semestre do curso de Jornalismo aqui da FURB e antes de começar o curso, antes de ingressar aqui na universidade, eu tinha uma dúvida. Qual é o grande diferencial do curso de Jornalismo aqui da universidade? Bom, o diferencial do curso de Jornalismo da FURB é porque ele nasce sob as novas diretrizes nacionais que foram estabelecidas pelo MEC, então ele é o único do país que já foi implantado com essas novas diretrizes, só isso já é um diferencial enorme. Fora isso, o fato de ser universidade, do aluno ter oportunidade de desenvolver pesquisa, extensão, ter contato com a prática desde o início e ter professores que são efetivos, que são da casa, estão preocupados o tempo todo com a formação do aluno, garante com que o aluno da FURB tenha uma formação diferenciada e de qualidade. E quando, já aqui dentro, né, vivendo a realidade do curso, a gente vê muito sobre a história do curso e a gente vê que o jornalismo vem se adaptando a diversas formas de mídias que surgem e eu tinha uma dúvida de saber o que o jornalismo tem feito hoje, né, com os grandes avanços tecnológicos e eu acho que seria interessante para as pessoas também saberem um pouco mais sobre isso. É, o jornalismo tem se inovado, então ele tem mudado as suas rotinas produtivas, as suas formas de produção e principalmente por meio de estratégias narrativas, então ele tem inserido a gamificação, ele tem inserido a realidade ambientada, a realidade virtual, para trazer uma linguagem cada vez mais dinâmica e mais próxima das novas características da sociedade. E quando me formar, vem aquela dúvida, né, e eu acho que o que o profissional hoje de jornalismo, o que é exigido dele no mercado, então eu acho que seria interessante para as pessoas saberem um pouco mais sobre isso. O profissional do jornalismo, ele precisa ser proativo, ter senso crítico, ser criativo, ser ético, gostar de se relacionar com as pessoas, isso é fundamental, e principalmente desenvolver habilidades técnicas.